Óticas Digimax, você já sabe né, olha essa variedade em armações, aqui você escolhe armação porque só vai pagar as lentes. É isso aí, só as lentes e mais nada, a partir de R$ 149,90. Manda agora a receita do zap que tá aí na tela e já faz seu orçamento. E tem multifocal digital, a partir de R$ 299 o par, lente com campo amplo de visão. E tem blue. Lente blue, você que trabalha no computador, quer conforto? A partir de R$ 249 o par, a armação também é grátis. E você que tem grau alto, chega de pagar caro, aqui o preço é justo com o precinho que cabe no seu bolso. E com certeza tem uma pertinho de você, me fala dos endereços. Avenida Celso Garcia, 345, pertinho do Templo de Salomão, rua Doutor Rafael de Barros, 19, no Paraíso, pertinho do metrô Brigadeiro. E Avenida Jabaquara, 1721, do ladinho do metrô saúde. Óticas Digimax. Digimax.